Espanha Foi grande o vosso carinho Que eu tenho que lhe dizer A ti minha querida Espanha Nunca te vou esquecer Tens beleza, tens magia Tens muito de ti para dar E estás sempre no meu peito Para nunca mais te olvidar Tens beleza, tens magia Tens muito de ti para dar E estás sempre no meu peito Para nunca mais te olvidar Aos amigos que criei Os colegas de profissão Cus lembra cada mulher No senho desta canção Muito grande a Nova Olímpia Meu barulho general Eu falo o meu primeiro Onde eu bebi em Portugal Tens beleza, tens magia Tens muito de ti para dar E estás sempre no meu peito Para nunca mais te olvidar Tens beleza, tens magia Tens muito de ti para dar E estás sempre no meu peito Para nunca mais te olvidar Tens beleza, tens magia Tens muito de ti para dar E estás sempre no meu peito Para nunca mais te olvidar Tens beleza, tens magia Tens beleza, tens magia Tens muito de ti para dar E estás sempre no meu peito Para nunca mais te olvidar E estás sempre no meu peito Para nunca mais te olvidar